E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Eu me chamo Klanir e hoje trazendo mais um vídeo de Spam Simulator 17 e a nossa série rumo ao primeiro milhão, beleza? Estamos aí com o nosso 6155, esbanjando muito dinheiro porque... Confesso que eu fiquei meio chateado aí por causa daquele de ter pego um milhão no banco, ter acesso na verdade a um milhão no banco, né? Porque eu sempre uso o dinheiro do banco todo, né? Eu peço todo emprestado, mas geralmente é só 500 mil ou menos, dependendo da dificuldade do jogo. Mas galera, eu queria resolver um problema que foi na minha emenda de campos, digamos assim, que foi isso aqui, ó. Você salvou meu jogo aí, ó. Nota que estava precisando calcário. Eu estava usando aquele implemento ali e achei que ele espalhava calcário, né? Sendo que ele joga aquelas pedrinhas no campo, né? Então, opa, beleza, né? Sendo que, mas ele não, na verdade ele não espalha calcário, ó. Você vê? Vou dando aqui uma olhada para entender melhor, ó. Tecnologia de fertilizantes. Esse aqui, ó, que eu comprei mais barato, ele só joga calcário sólido, ele joga fertilizante sólido, que não vem ser o calcário, né? E agora eles implantaram o calcário no jogo. Eu sempre achei que esse aparelhinho aqui, desde o Farming 13, ele jogava calcário no solo. Mas não, na verdade ele joga fertilizante sólido, né? Não sei que tipo de fertilizante que é, não entendo muito bem disso. Eu sei que achava que, como era branquinho em pedra, eu achava que era calcário. Mas vamos lá. Então eu tive que comprar esse aqui, ó. Que ele aceita o calcário, ó. Vem ser que tem o fertilizante sólido e o calcário. Depois quem não entender bem esses ícones aqui, pode dar uma pesquisada ali nos ícones do jogo, beleza? Então vamos lá. Bom, então como aquele não deu, eu acabei comprando aquele lá, né? Só que tem um outro problema. Eu não comecei nenhuma safra ainda, a gente já gastou todo esse dinheiro, gastando todos esses implementos. Vamos, vamos tá pegando isso aqui, ó. Ah, se você não desligar os motores, eles ficam ligados, né? Vamos ver como é que funciona esse aqui, né? Ó, é só... Ih, caraca, olha só que bacana. Ele joga o calcário a fundo no chão, né? É, fica branquinho. Que massa, hein? Então, olha aí, vamos tá espalhando calcário. Porque pediu pra espalhar calcário nessa área aqui, né? O bom é que, como tá muito longe, a gente não ouve o barulho, né? Deixa eu ver aqui, vamos ligar aqui de novo, vamos jogar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos subir o morro, aê. Agora vamos ver aqui. Ó, nota que quase ficou bom aqui essa parte. O que que eu quero fazer? Eu quero espalhar o calcário aqui, porque eu quero tentar produzir 100% do meu campo aí, né? Eu quero produzir 100% pra poder... O jogo fica em silêncio quando a gente afasta ele, mas não dá nada. Ó, eu quero tentar produzir 100% do meu campo, né? Porque agora tá complicado e não é tão simples assim você ter sua roça aí e achar que vai nascer tudo de boa, entendeu? Bom, ali já ficou um pedacinho, 100%. E eu tô indo pra cima da outra aqui. Ah, ele joga o calcário só aonde, na verdade, precisa de calcário, ó. Ou seja, foi só naquela faixa ali. Vamos tá jogando mais um pouquinho aqui, então? O que que faltou? Ó, lá, vamos lá longe. Ó, interessante que já acabou o calcário, né? Olha só. Porque eu comprei só um bag de calcário. Mas tá bom, já serviu pra mim entender melhor como é que tá funcionando essa parte do calcário. Nota que ficou branquinho o solo, ficou bacana. Então nós estamos esbanjando aí, ó. Outra coisa que nós já temos aí é o primeiro mod no jogo, ó. O primeiro mod é esse aqui. O jogo tá muito baixo. O primeiro mod... Ó, é que se você aproximar a câmera aí, ele acaba... Ahn... Dando pra ouvir o som do motor. Se você afastar a câmera, ele some. Então eu baixei... Eu instalei esse modzinho aqui, original do site da farm mesmo, né? É um modzinho pra carregar essas tralhas aqui. Que eu não achei nem um modzinho pra carregar as tralhas, né? Então eu achei isso aqui. Ele tem umas cintinhas bem... Bem fiel aí, né? Bem bacana. Você tá apertando e soltando elas. Bom, vamos ver o que mais nós compramos. Nós estamos ali com a nossa colheitadeira que não foi usada ainda. A carretinha tá ali. Bom, eu acabei comprando uma outra coisa. Vamos tá indo buscar lá. Na sede. Na sede, não. Na loja. Porque, galera... Ahn... Eu não gosto de gravar... Gravar vídeo noturno. Fica muito estranho. Fica ruim. Mas eu vou ter que tá trazendo vídeo noturno pro canal. Porque... Acaba que você tendo que... Ahn... Fica ruim a imagem. Não fica muito legal. Mas é que esse aqui tá muito bom. A luminosidade dos veículos tá muito boa. Então... Tá valendo a pena gravar à noite. Vamos tentar fazer umas gameplay à noite aí. Apesar de meu PC ser um pouco fraco pra gravar tudo no full. Beleza? Ahn... Bom, galera. Temos com o grupo do WhatsApp ali, né? Espero que... A galera vai chegando no grupo do WhatsApp. Eu não tô conseguindo instalar... A desgraça do Mancha aqui ainda. Porque tá bugado. Eu não sei se vai sair alguma atualização nova do farm aí pra... Pra tá resolvendo esses problemas. Porque eu sou... Praticamente se eu for mudar alguma configuração do G27 aí. Como sempre eu jogo pro G27, né? Ahn... Se eu for mudar alguma configuração do G27. Ahn... Acaba que não... Que desregulando todo o jogo. Se eu mudar a tecla Q ali. Que eu gosto de botar bem no volante aqui. Ahn... Ele acaba respondendo uma vez só e não responde mais. Então isso aí é um bug. Espero que eles corrijam, né? Mas nós tamo aí firme e forte rumo ao primeiro milhão. Temos 400 mil, galera. Ahn... Não sei se eu vou poder pegar essa... Aquele... Aquele implemento ali, ó. Eu comprei esses dois implementos que são pra jogar... Veneno na roça, né? Eu não sei se esses dois são os únicos menores que tem. Mas eu acho que sim. Vamos ver se eu consigo atrelar tudo isso nesse trator. Olha aí. Eu creio que vai dar pra atrelar. Vamos ver se eu vou conseguir atrelar aqui tudo isso. Aí, ó. Beleza. Notem que eu acabei comprando um tanque aí de reserva. Ele vai acabar servindo de peso também, né? Um tanque reserva de fertilizante. Eu vou empurrar aqui o negócio, mas não dá nada. Uma coisa que eu achei meio estranho esse implemento aqui... Vamos tirar uma print bacana aqui, né? Ficar uma print aí. Print pra combinaio. A gente não tem. Aí, ó. Vamos tirar uma print aqui. Eu gosto de print bem de cima, assim. Aí, beleza. Deixa eu ver se eu adoro esse barulho aí da xixim. Vamos tá abrindo isso aqui pra ver. Ah, ele tem um próprio peso. Não é peso, não. Só que era um peso. Ele levanta lá em riba, ó. Tem as correntinhas ali, tem as molinhas. Ele levanta lá em riba, depois ele baixa. Então, galera. Se isso aqui é um... É um... Vem ser um... Deixa eu ver. Se isso aqui vem ser um... Um tanque reserva pro líquido ali... Era pra ele tá... Nossa, eu acho que ele não... Ele não liga um negocinho ali. Eu ligo. Acho que não. Não era pra ter atrelado uma mangueira daqui lá atrás. Ou, na verdade... Ah, sei lá como é que funciona isso aqui, hein? Eu não tava vendo depois como é que funciona. Mas eu creio que esse pulverizador aqui vai ajudar a nós matarmos as ervas daninhas, né? Vamos tá indo pra... Bom... Galera, não vou pra sede, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu tô achando muito chato... A parte de comprar... Eu preciso gentilmente comprar um... Comprar aqueles... Achar um mod que tenha fertilizante. Vamos comprar... Sim, ok... Isso aqui é muito chato. Podia ter ali a opção comprar em grande quantidade, né? Não sei se tem como. Vamos comprar... Vamos comprar... Ok, vamos comprar... Vamos comprar uns quatro aí, que é pra nós... Vamos ver o que que acontece. Agora, vamos ver se... É só recarregar, né? Recarregar o tanque adicional. Recarregando... Vamos ver se ele vai acabar com a bombona ali. Não, tem 1.500 litros. Eu creio que a bombona tenha mais... Mais 500 litros. Vamos ver... Recarregar o pulverizador, ó. 2.000. Vamos encostar mais... Novamente aqui, ó. Enquanto eu não tiver um... Um meio de transporte ou não arrumar o manche... Porque no mouse não dá pra operar... Essa... Essa bagaça aqui. Ó... Dá pra carregar ali mais um pouco. É 2.000 litros, né? Então vamos carregar. Agora tá bem carregadinho. Então, galera. Agora nós estamos prontos... Pra... Pra partir pra nossa primeira safra aí, né? Eu comprei todos os implementos necessários... Pra gente poder tá... Eita que eu não tô chegando nada aqui agora. Virei aqui... Eita, nossa senhora, velho. E eu desliguei até o motor. Ah, agora... Deixa eu ver o negócio, viu? Certamente... Ah... Ué, será que não funciona, ou... Não funciona, ou... O braço... Ah, o bracinho... Certamente o bracinho não vai funcionar, eu acho, né? Então vamos embora assim com a... Eita, ligamos todos, cacica. E galera, nós estamos aí filme forte com a série Irmão Primeiro Milhão. E a ideia é essa aí. Vamos ficar endividado mesmo, atolado em conta. E depois vamos partir aí pros pagamentos, né? Eu creio que... Como eu falei, eu fiquei chateado... Por causa da... Por causa daquela porra ali... De poder pegar um milhão no banco. Mas vamos tá... Vamos levar em consideração o seguinte, né? Começamos um fazendeiro aí com... Com... Com crédito na... Na praça. A gente vai lá, pega um capital bacana, compra todo o maquinário necessário, né? A gente vendeu aquela quinquilharia lá da fazenda. E compramos maquinários novos, né? Então, creio que... Creio que nessa parte tá certo, né? Então, digamos que nós sejamos... Que nós sejamos um fazendeiro com crédito. Mas galera, se a... Se a série der certinho aí, e a galera apoiar no... No canal, em breve eu vou tá fazendo uma série no modo hardcore lá. Que é aquela que você começa sem nada na fazenda e tem que tá comprando tudo. E vamos tá estudando qual é as melhores formas aí de... De tá fazendo essa série, beleza? Então, galera, creio que vai ficar pro próximo vídeo aí a nossa... A nossa... Eu queria muito mostrar, né? Como é que vai funcionar o processo pra... 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 Fazer a... Pra cultivar as plantas ali, né? Se você adiantar o tempo e se você cultivar... Antigamente você simplesmente... Adiantava o tempo. E... E pronto, né? Agora... Só que agora não. Agora você tem que... Pelo que eu entendi, você tem que... Adiantar o tempo. Deixa eu... O que ele tá fazendo? Não é pra abrir, filho. Ninguém mandou você abrir. Ah, apertei o H e o trabalhador vai sair trabalhando, bem louco. Não, é isso que é... X. Aí, dobra. Galera, eu achei... Eu achei muito brilhante essas partes de alumínio, digamos assim, vamos ver. Acho que isso aqui é um alumínio, né? Eu achei muito brilhante no jogo, os alumínios que já tá refletindo no sol. Mas é isso aí. Bom, galera, quanto com o like de vocês, né? Pro vídeo não ficar muito grande. Ah, não era isso aqui que era pra derrubar, cacete. Aí, pega de volta. Não é que ele pegou virado mesmo. Ah, vamos apertar aqui. Aí, esse aqui eu quero largar esse aqui, porque eu vou pegar... Eu vou usar outro trator pra fazer essa função aqui, né? Ah, como... Eu sei que eu deixei desligado, não tá desligando esse motor. Vamos pegar o outro ali, ó. Eu tenho que... Eu tenho que guardar um pouco esses implementos, porque agora a gente tá começando a ficar com muitos implementos na fazenda, né? E aí, acaba que dando uma bagunça de implementos, então eu vou tá guardando. Como eu mostrei que eu acabei vendendo alguns placeables aí, né? Alguns... Alguns colocáveis na... No mapa. Eu... Eu acabei que... Eu acabei que... Ahn... Vendendo pra fazer grana, na verdade, né? Então, a gente... A gente fez grana e liberou espaço aí pra tá botando alguns mods, quem sabe, depois, né? E esse aqui... Ah, e muito bom. Então, uma coisa eu já notei. Esse tratorzito aqui... Ele não carrega o... O... Aquele esquema ali. Bom, então, mas futuramente eu vou tá pegando um outro trator. Mas eu creio que... Que ele não carrega o da frente lá, mas ele carrega o de trás, né? Já vai ser muito útil. Então é isso aí, galera. Eu vou tá adiantando o tempo aqui pra nós tá partindo de uma vez pra... Pra ver como é que vai ser essa... 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 Como é que vai nascer as plantas, na verdade, aí, né? Porque... Agora, até eu tô curioso. Eu sei que você tem que... Você não pode... Passar o tempo de uma vez ali. Porque acaba... Nascendo as ervas da linha e você tem que pulverizar duas vezes, pelo que eu entendi, nesse novo modo. Beleza? Então é isso aí, mais uma vez. Quem assistiu até aqui, meu, muito obrigado. Dê aquele like aí, dá aquela comentada que vai tá ajudando no canal. E até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!